Oiê, eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou te levar para passear no Museu dos Coches aqui em Lisboa, Portugais. Bom, o Museu dos Coches para mim é um dos museus mais incríveis do mundo todo, porque é realmente um museu único, não existe uma coleção parecida em nenhum outro lugar do mundo. E o que ele mostra? Coches, carruagens. Hoje em dia o Museu dos Coches está dividido em dois lugares. Mas vamos começar aqui pelo Picadeiro Real, que é onde surgiu originalmente o Museu dos Coches. Então, esse museu foi inaugurado em 1905 pela rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança, princesa da França e casada em 1886 com o futuro rei de Portugal, Dom Carlos I. O museu surgiu inicialmente aqui, nesse prédio que foi inaugurado em 1726 e que era usado como Picadeiro Real, ou seja, Picadeiro da Família Real. Então, aqui embaixo aconteciam os jogos equestres e ali em cima, naquelas tribunas ali, ficavam os nobres e a família real para conseguir assistir os jogos que aconteciam aqui embaixo. E apesar dessa parte do museu ser realmente pequena, é basicamente esta sala e tem algumas outras coisas para visitar ali em cima, para mim é a parte mais bonita, porque ele é, enfim, é de época, é todo histórico e é lindo, lindo, lindo. E eu acho que os coches combinam muito, muito com esse lugar. Eu vou dar uma voltinha aqui e depois já vou mostrar um novo museu dos coches para vocês. Aqui, além dos coches, tem espostos também. Alguns outros acessórios, vamos dizer assim, que eram usados pelos cavaleiros e tem também vários jogos que eram feitos pelos cavaleiros. Então, essa estátua aqui era de um jogo que se chamava Stafermo, que vem do Stafermo, do italiano, que é Fique Parado, Está Parado. E o cavaleiro tinha que, com a lança, acertar o escudo da estátua e aí a estátua girava e o cavaleiro tinha que fugir do chicote que está na outra mão da estátua. Então, tinha que ser tudo muito rápido. Os jogos pareciam interessantes, gente. É que, assim, não vi nada sanguinário. Então, acho que devia ser bem divertido. Antigamente era possível visitar as tribunas também, então subir e dar uma volta toda ali por cima, que tem alguns quadros. Mas agora, por falta de staff, está proibido subir lá em cima, porque eles não têm ninguém que cuide da parte de cima, o que é bem triste. Então, mesmo assim, mesmo sendo um lugar bem pequenininho, eu acho que é um dos lugares mais lindos de Lisboa. E eu adoro, adoro esse lugar. Vale muito, muito a pena. Aqui na sala lateral do Picadeiro Real tem uma exposição sobre os bombeiros, que é bem interessante também. Falam que é uma exposição temporária, mas está aqui já faz uns quatro anos. De qualquer maneira, é interessante. É uma pena que hoje está muito, muito escuro. Então, não dá para mostrar as coisas muito bem. Mas é interessante ver como que os bombeiros evoluíram durante os anos. Saindo do histórico Picadeiro Real, a gente anda alguns metros e chega aqui nessa construção super moderna, que atualmente funciona o Museu Nacional dos Coches. Esse prédio foi construído entre dois arquitetos, um brasileiro e um português. A construção começou em 2010 e o museu só inaugurou em 2015. E ele foi construído justamente porque ele é maior e abriga melhor os coches, tem mais espaço. Então, vamos conferir lá dentro, que é muito, muito legal. Agora sim, estamos no Museu Nacional dos Coches. O prédio é completamente moderno, como vocês podem ver. Mas aqui, pelo menos as carruagens, tem bastante espaço para ficarem expostas. A coleção é enorme e reúne veículos, vamos dizer assim, do século XVI até o século XIX. A maioria é da família real, mas alguns também eram da igreja e alguns de coleção particular. Então, aqui é bem interessante porque você consegue ver efetivamente a evolução das peças desde o começo do século XVI até o fim do século XIX, como eu já disse. E dá para ver efetivamente como eles se locomoviam naquela época. É impressionante os detalhes dessas carruagens, porque tudo esculpido, tudo desenhado, tudo pintado. Um luxo, um luxo absurdo. Este aqui é o coche mais antigo da coleção. Ele é de 1619 e integrou a comitiva regia do rei Felipe II de Portugal, rei Felipe III da Espanha. Então, ele é super raro e pela idade dele, ele está super bem conservado. É difícil escolher os coches mais bonitos aqui desse museu, porque todos são lindos e muito detalhados. Mas esses três, em especial, são uma coisa assim, são os meus favoritos. Os três são do século XVIII e o trabalho entalhado em madeira na frente deles é uma coisa surreal de linda, gente. Sério, nem parece de verdade de tão lindo que é. Esses aqui são os coches que são chamados de berlindas, que surgiram em Berlim no século XVII. E a grande diferença deles para os outros é que a caixa principal fica em cima de duas correntes de couro. Então, isso faz com que as viagens sejam mais cômodas, né? Porque é como se fosse um tipo de suspensão. Acaba que não balança tanto e fica um pouquinho mais confortável de viajar. Porque imagina a gente viajar com essas coisinhas de madeira super duras, em estradas que, obviamente, não eram asfaltadas na época, né? Não deve ser muito confortável. Este coche participou de um evento que ficou conhecido como a Troca das Princesas em 1727. Então, para selar a paz entre Portugal e Espanha, os reis decidiram casar os filhos uns com os outros. Então, basicamente, a princesa de Portugal saiu daqui e eles escolheram Elvas, que era um território neutro, que é na divisa, na fronteira entre Portugal e Espanha, para fazer a troca das princesas e príncipes. Então, a princesa saiu daqui de Lisboa e demorou oito dias até chegar em Elvas. E lá em Elvas foi construído três salões, um do lado português, um do lado espanhol e um no meio do rio, vamos dizer assim, na ponte, para celebrar esses casamentos. Então, imaginem, né, gente, daqui até Elvas, hoje a viagem deve durar duas, três horas de carro, naquela época durou oito dias. E esse coche é diferente, por quê? Porque lá dentro tem uma mesa, então dá para fazer as refeições lá dentro. E, obviamente, que a igreja também tinha os seus coches e carruagens, né, então tinha também para transporte dos padres, dos papas, e esses daqui especificamente eram para transportar a estátua da Virgem Maria até a Santa. Tinha só a própria carruagem, gente. Essa berlinda, apesar de ser mais simples, ela era destinada aos percursos mais longos, por quê? Porque dentro os bancos deitavam, então viravam cano. Então era uma carruagem noturna, vamos dizer assim. Devia ser mais confortável que os aviões atuais, né? Aqui são as sedes, que surgiram no século XVII, foi com isso que a tecnologia começou a se popularizar. Essas carruagens podiam ser conduzidas pelo próprio ocupante, então foram os primeiros veículos que foram transformados em veículos de aluguel aqui em Lisboa. Então são bem mais simples, eram usadas para o dia a dia mesmo. Estes carrinhos aqui atrás, mais simples, eram usados pelos nobres e família real, para passear nas propriedades deles, nas quintas, fazendas, enfim, que era uma coisa bem mais simples, só para dar um rolezinho assim no quintal de casa. Aqui tem algumas carruagens sem rodas, então essas aqui, maiores, eram transportadas por mulas ou cavalos mesmo, e utilizadas mais na cidade, onde os veículos maiores não entraram. Já essas daqui eram transportadas por pessoas mesmo, ou seja, escravos, né? Enfim, né? Fazer o quê? Aqui, deste outro lado, são os carros de passeio, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais moderna, como vocês podem ver, são do século XIX já, então é bem menorzinho, bem mais compacto, muito menos luxuoso, mas ainda assim é uma gracinha, gente, é muito fofinho! E se aqueles veículos de passeio já eram uma gracinha? Esses daqui eram os coxas das crianças, porque é óbvio que os príncipes e princesas teriam a miniatura do que os reis usavam, né, gente? Esses veículos podiam ser puxados por pôneis, carneiros ou cabras, e eram usados pelos príncipes e princesas nos jardins dos palácios. Estes veículos aqui, que tem vários bancos, eram utilizados para caça ou para passeios no campo, gente, então era um... Vamos dizer que era um transporte público, porque não estava aberto ao público, né? Era só para os nobres passearem confortavelmente em grupo. Esta carruagem de cala foi encomendada pelo rei Dom João VI, que não é ninguém menos que o nosso Dom João I, imperador do Brasil. Aqui já passamos para os veículos mais modernos, então são veículos urbanos, inclusive esta carruagem aqui passou a servir o presidente quando foi instalada a república aqui em Portugal em 1910. Já no final do século XIX, duas carruagens aqui que eram utilizadas pelos Correios, mas também serviam para transportar passageiros. Então essas carruagens aqui só foram deixadas de usar quando chegou o comboio, porque essa especificamente fazia o trajeto entre Lisboa e Porto, que demorava 34 horas, gente, e fazia algumas paradas no meio do caminho, porque 34 horas ninguém aguenta, né? Além das carruagens, aqui no museu você também consegue ver algumas outras peças que eram utilizadas no transporte naquela época, então aqui algumas malas, tem também as roupas que eram utilizadas pelos cocheiros. E depois de acompanhar toda a evolução das carruagens do século XVI até o século XIX, chegamos nos automóveis. Esse aqui foi o primeiro automóvel que circulou em Lisboa em 1895, e ele atingia a incrível velocidade de 26 km por hora, gente. Acho que era mais fácil ir a pé, né? Mas tudo bem. Os coches ficam todos expostos no primeiro andar do museu, e aqui funciona como se fosse um mezzanine, então tem algumas passarelas, vamos dizer assim, que tem algumas exposições temporárias. E aqui é bem legal, porque você consegue ver todos os coches de cima. Quem quiser visitar o Museu Nacional dos Coches, saiba que o bilhete custa 8 euros para este museu, que é o novo, e 4 euros para o Picadeiro Real. Você pode comprar um bilhete conjunto, que custa 10 euros, e aí você visita os dois espaços. Aos domingos até as 14 horas, a entrada é gratuita para os residentes em Portugal, então se você mora aqui, você consegue visitar de graça. Confira sempre as datas e os horários de abertura no site dos museus para não ter problemas, porque, por exemplo, o Picadeiro Real, por conta da falta de staff, está fechando para almoço, então acho que fecha entre meio-dia e duas da tarde. Espero que vocês tenham gostado de passear comigo aqui no Museu Nacional dos Coches. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, arroba Lully Monteleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo, e claro, entra no blog também, que lá eu sempre coloco outras informações. Beijo! Tchau!